Fala Redação Rubro Negra, vem para mais um vídeo do canal Torcida do Flamengo com uma sugestão de nova música aqui pelo canal Torcida do Flamengo estávamos aí navegando no Instagram, vi esse comentário aí está passando a tela para vocês e resolvi aí modificar algumas partes desse comentário para fazer uma música do Flamengo então a música é do MC Leozinho, aquela era só para esse beijar, beijar, beijar há muito tempo atrás aí, funk das antigas, tem tudo a ver com o Flamengo gravei um áudio e vou disponibilizar aqui para vocês já com a legenda então eu peço o máximo que compartilhe esse vídeo com os seus amigos para a gente poder alcançar mais pessoas vamos lá para a nova música do Flamengo vou ler aqui uma música da Torcida do Flamengo, então você que está escutando compartilha aí seja o Twitter, WhatsApp, Instagram, qualquer rede social, canal Torcida do Flamengo no YouTube aí podem procurar por essa música vamos viver esse sonho que eu te proponho até suponho vai se apaixonar por essa torcida que contagia a melodia que te faz jogar eu viajei pro teu jogo estou sempre disposto a contar com gosto pra te ver ganhar quando subir a fumaça jogue com raça ganha essa taça pra gente comemorar vamos Flamengo ganhar vamos Flamengo ganhar, 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 ganhar e vem comigo cantar cantar, cantar, cantar vamos Flamengo ganhar ganhar, 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 ganhar e vem comigo cantar cantar, cantar, cantar compartilha aí galera pra chegar as organizadas no Flamengo e consequentemente no Maracanã isso aqui é Flamengo Música